Eu cheguei na Fit Dance e eu logo já fiz o Special Class, eu acho que era no segundo mês que eu tinha entrado e foi para Aracaju. Eu fiquei assim, louca de certa forma, porque eu tive que aprender muitas coreografias, entender o formato que é o Special Class, o formato que a Fit Dance trabalha. Então foi bem desafiador mesmo para mim, mas eu me senti desde o primeiro momento muito acolhida pela comunidade, inclusive tenho um carinho muito grande por Aracaju, que me recebeu ali no meu primeiro Special Class, eu estava com o Vini, que também foi uma pessoa que me passou muita segurança, que me acolheu desde o primeiro momento. E acho que foi uma das melhores experiências do meu começo, eu fui aprendendo a manter a minha identidade, sendo mais nova e trazendo novidade. E desde o primeiro momento que eu entrei na Fit Dance, eu acho que eu entendi qual era o meu papel aqui, que era respeitar a história que vocês já tinham, mas de certa forma eu estava entrando para agregar com o que é meu. Mas eu também entendo que isso junto com o novo é o que faz a gente caminhar, crescer e evoluir. E eu acredito que eu cheguei na Fit Dance para fazer essa união gostosinha. Eu entrei na Fit Dance, eu estava com 21 anos ainda, eu não tinha completado 22. E saí da minha cidade, de parte da minha família, vir para São Paulo em busca dos meus sonhos e cair dentro de uma empresa tão grande, que tem tantas possibilidades com pessoas tão experientes, dentro de um mercado que eu não fazia ideia como funcionava. Eu sinto que a Fit Dance, ela foi uma mãe e um pai para mim que foi me mostrando as coisas que eu poderia fazer e também me mostrando o que eu não poderia fazer. Então eu acho que a Fit Dance é muito esse lugar de casa para mim, sabe? Que eu me sinto confortável para testar, para experimentar, para evoluir, para errar também e para sempre aprender mais. Demais, 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 demais. A minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivar A minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivar Aquele mar azul, bebê, quem fala nisso quero fazer os três com você Só imagina, eu vou baixo do curso de mar Aquela adrenalina, você toda possibilidade Me puxar pela camisa, me pede, me bate Ludmilla Calma que eu não sei tocar, mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira e você pode me pedir reflete Se você cansar eu paro, só pra você descansar Mas só tem três minutinhos, porque a festa vai continuar A minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivar A minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivar Maldivar Mais tarde você chegando aí com ela 1, 2, 3 Senta com força Fete a boca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Senta com força Fete a boca Rasga tua roupa Beijando tua roupa Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogerinho te excita Chora, bispeque E é uma gelinão Segue um pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar morrido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem mata logo, desisto, faz isso, só quero feliz, verdade Vem mata logo, desisto, quando te vejo, acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Seu corpo, quero ser de seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Seu corpo, quero ser de seu corpo no meio Seu corpo, quero ser de seu corpo no meio Seu corpo, quero ser de seu corpo no meio Vem jogando a água, vou fazer tremer as perras Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo Eu tenho óleo E eu tenho óleo Eu tenho óleo Eu tenho óleo As boiadeiras não dá pra entrar A boiadeira não dá pra encarar Bota o que me dá, só pra caramba Aba a dor vermelha, mas me vai chorar Se a nós está embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós está embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada E além de tudo isso, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Alô, 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 alô Empurra o som É da sacanagenzinha todo dia que ela gosta Movimenta, sobe e desce a bunda, bate, bate Movimenta, sobe e desce a bunda, bate, bate Movimenta, sobe e desce a bunda pra bater, vai Bate, 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 bate Bate, bate, bate Muita pra sentar Muita pra sentar Tô provocando, certo, não me enxergar Tô provocando, certo, não me enxergar Tô provocando, certo, não me enxergar Onde eu quico, onde eu sento Eles me pedem em casamento Coração da mãe é grande Eu não tô perdendo tempo Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixona Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixona Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixona Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que liga, ai caralho Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que liga, ai caralho Ai que liga, ai caralho Ela é no Recife, naquele piquei É o que é tina, a voz jamais de bala Teve o PL, muito calmo e sem estresse É o CH da CO, da licença Hoje ela me ligou, o esquema tá formado Cê estou com o bandido, a cara do quadro Tem patrão, patente alta, gerente e foguetão Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Se é bandido gostoso essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunité, unidunité Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me bota, bota, que fode, fode gostoso Os abusadão, cara fechado, costurado E me bota, 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 bota Bota, 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 bota Só bandido gostoso essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunité, unidunité Hoje o bandido escolhido foi você Porra, cê, gente, agressividade, hein Ei, 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 ei Chame de MC a mais original Então, entrar na Fit Dance pra mim Foi algo muito desafiador Porque fugia muito um pouco do estilo que eu trabalhava atualmente Então eu saí totalmente da minha zona de conforto Mas como eu gosto de sair da zona de conforto Foi muito bom porque eu aprendi vários estilos novos E venho melhorando cada vez mais dentro desses estilos Então pra mim foi um desafio muito bom pra mim pessoal, sabe? Como pessoa, assim, e bailarino Eu sempre me senti muito abraçado pela comunidade Antes de entrar Porque vira e mexe eu tava na Fit gravando alguns vídeos de Swag Então quando eu entrei a galera mandou mensagem Falou que foi muito feliz com a entrada Então fui muito bem abraçado aí pra galera Eu acho que eu vim pra somar bastante pra comunidade fit Dance Tanto no lado do Swag Quanto nas coreografias do canal da TV aí E acho que é isso Eu acho que a Fit Dance tá só começando atualmente Tem muito a crescer A gente vai dominar o mundo se Deus quiser Aguardem a gente hein O mundo é nosso A Fit Dance é foda 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 A Fit Dance é foda